Segura a lei Desistir de pessoas Que valiam a pena serem cultivadas A dor vestir a madrugadas Esperando respostas Pelo meu lado reciclando Pedidos de desculpas Não desisti Eu fui até o limite De mim Esperando o perdão Por tudo Que eu fiz Feridas cortadas no coração Cicatrizes quando o triste Se rompem A lei mais romântica Quero mais Esse amor Esclaviza Por dentro Mexendo, remoendo Todos os sentimentos O que eu fiz O que eu fiz Fica só E não terá Sua presença Aqui Por este sonho Pensa Você Simplesmente Poder Te dizer Que o lei Te ama O lei Te ama Simplesmente Simplesmente Poder Te dizer Que o lei Leite Te ama Tchau, tchau